Olá pessoal, vamos falar neste vídeo a respeito da lei das temperaturas intermediárias. No vídeo anterior nós falamos sobre a escala de temperatura, a escala termométrica, utilizando o ponto zero absoluto, o zero Kelvin, e o ponto triplo da água. Também vimos o efeito Zipback, essa é a pronúncia correta, porque o descobridor do efeito foi um alemão. E também vimos a lei do circuito homogêneo. Na lei do circuito homogêneo, não importa o diâmetro dos pares termoelétricos, o termopar, não importa o comprimento do condutor e não importa a temperatura ao redor do material do par termoelétrico. O que importa mesmo é o efeito em que nós temos aqui uma geração de uma força eletromotriz devido à variação da temperatura entre os dois extremos do termoelamento. O termoelamento possui um extremo em que nós temos dois fios com ligas diferentes juntadas aqui, geralmente por solda, e dois terminais aqui abertos. Essa aqui é conhecida como a junta quente, ou a nossa junta de medição, e aqui a parte aberta é a nossa junta de referência, ou a chamada junta fria, ok? Isso quando nós já inserimos num aparelho de indicação ou controle de temperatura. Nós podemos ver aqui um catálogo da companhia Novos, e temos aqui então a ligação de um termopar, a junta de medida, de medição, a nossa junta quente, geralmente soldando aqui os nossos termoelimentos, cada fio possui ligas diferentes. Aqui já temos um bloco de ligação, um cabo de extensão e o nosso indicador. Aqui então é a nossa, com o cabo de extensão, nossa junta de referência está aqui no aparelho, ok? Voltando aqui, a lei das temperaturas intermediárias, nós podemos ter um circuito aqui equivalente, quando nós pegamos dois pontos de temperatura, colocamos um termoelimento num ponto onde temos uma temperatura T1, vamos dizer que temos aqui 500 graus, por exemplo, e nós vamos ter aqui a diferença entre a nossa junta quente, que aí teremos aí, vamos dizer, 500 graus, e aqui a temperatura ambiente, aqui geralmente vai no aparelho. Então nós temos aqui uma mini voltagem que resulta da diferença dessas temperaturas, da variação da temperatura entre a junta quente e a junta fria. Então nós temos um ponto, temperatura 500. Vamos pegar um outro a uma temperatura de 300 graus, deslocada, distante de T1. O que acontece na lei das temperaturas intermediárias? Eu posso representar um único termo par, a partir desse ponto 1, onde a junta quente vai estar no ponto 1, indo até aqui o T3, que seria a temperatura mais distante, onde nós chegamos com o segundo termo par deslocado. Então, pegando os dois pontos que eu estou medindo, um mais avançado a 500 graus, o outro mais recuado a 300 graus, eu posso representar essa distância aqui, de T1 a T3, com um único símbolo de termoelimento. Eu posso representar dessa maneira, uma lei aí das temperaturas intermediárias. E o que vai resultar? A diferença aqui, a força eletromotriz gerada aqui em T3, vai ser a diferença de T1 em T3, que é igual à soma das minhas forças eletromotrizes do primeiro termo par mais a do segundo termo par. Então, fica aqui a minha força eletromotriz da diferença de T1 com T3, igual à força eletromotriz de T1 com T2, mais a força eletromotriz de T2 menos T3. Ok? Bom, nós temos uma propriedade aí adicional da força eletromotriz termoelétrica em relação à diferença de temperatura entre as extremidades. Uma aplicação imediata da lei é permitir que o valor dessa força eletromotriz termoelétrica dependa unicamente da temperatura de junção de medição, com a junção de referência a zero graus. A questão é que o termo par mede a diferença de temperatura. Portanto, nós não conseguimos medir uma temperatura a partir de 2 ou 3 graus, se for direto no termo par, se for medir aqui a nossa milivoltagem. Pois quando a temperatura é a mesma, quando ele está na temperatura ambiente, nós não temos a diferença, o resultado da diferença é zero. Nós não temos geração, não temos força eletromotriz. Se T1 for 30 graus ambiente e a junta fria que também 30 graus, nós vamos ter zero aqui. E isso não vai nos dar alguma leitura de temperatura. Vejam que eu vou estar com a temperatura ambiente 30 graus aqui e eu não vou ter a temperatura, um sinal de referência referente a essa temperatura. Também quando eu tenho 500 graus aqui, é 500 menos a temperatura ambiente. Vou ter 470 graus. 500 menos os 30 graus. Então nós vamos ter aí 470. Para fazer com que nós tenhamos um referencial aqui correto, era necessário colocar isso aqui no gelo, levar isso aqui a zero graus. Mas isso em uma indústria não é possível. Então o que fazemos? Injetamos um sinal aqui para compensar essa perda. Então geralmente nós acrescentamos ao sinal do termopar uma força eletromotriz com valor correspondente, aquele que o termopar geraria com sua junção de medição. a temperatura ambiente e a sua junção de referência a zero graus. Portanto, então nós temos aqui o termopar que mede a diferença da temperatura da junta quente menos a temperatura de referência que é a temperatura ambiente, mais uma força eletromotriz gerada por um elemento que não seja um termopar. Então vamos ter a temperatura ambiente menos zero. Então, na verdade, estamos jogando a temperatura ambiente. Como aqui é a diferença e aqui nós estamos acrescentando, essa elimina essa. E aí nós vamos ter a temperatura que está na junção quente, na nossa junção de medição. Ok? Vamos para a lei dos materiais intermediários. Esta lei, né, ela apresenta duas situações muito importantes. Primeira situação, nós temos aqui um elemento A e nós temos aqui um elemento B e nós temos, então, a nossa diferença aqui, a força eletromotriz gerada pela diferença de temperatura entre os dois termos. Nós temos um material com uma liga aqui e outro material com uma liga totalmente diferente do elemento A. E aí o que acontece? Se nós inserirmos um elemento C na mesma temperatura, nós não vamos ter diferença aqui no valor da diferença de temperatura. Não vai mudar o efeito Z-Pack. A mesma coisa aqui. Se eu colocar um material diferente aqui, estiver a mesma temperatura que o meu elemento da minha liga do termopar, ele também não vai causar alterações no termo-elemento. Mesma coisa, colocar o material C em uma das extremidades e na outra extremidade. Materiais diferentes dessas ligas aqui. Se estiverem na mesma temperatura, não vai causar perdas ou problemas aqui com o efeito Z-Pack. Bom, nós podemos ver então que a inserção no material C não altera o valor da força eletromotriz gerada pelo termopar, desde que não haja diferença de temperatura entre as extremidades de contato do material C com o termopar. Coisa que é meio difícil na prática, porque os cabos são distantes, então nós vamos precisar de cabos especiais. como a situação 2. Temos aqui um elemento A, um elemento C, uma liga A, uma outra, um elemento com a liga C, ligas diferentes. Temos a diferença aqui, temos a força eletromotriz gerada pela diferença de T1 com T2. Aqui temos um outro termo-elemento, que tem uma liga B, que é diferente da liga A e da liga C. ligado a uma liga C, mesma coisa, a nossa diferença de força eletromotriz é gerada a partir da diferença de T1 com T2. E aí nós temos então a liga do elemento A com o elemento B. O que vai acontecer? Nós vamos ter aqui o material AC, a diferença aqui desse material, força eletromotriz desse, menos a força eletromotriz desse aqui, porque nesse material nós temos uma liga, que é a mesma liga desse outro termo-elemento, só que uma outra liga diferente. Então esta condição, essa lei de materiais intermediários, vai causar uma diferença entre a força eletromotriz de T1 com elemento A e C, pelo termopar com elemento B e C. Então essa é uma característica da lei dos materiais intermediários. São duas situações. Ok? Bom, aí nós temos associações de termopares. Temos termopares em série, que representa essa ligação, termo-elemento A positivo com um elemento B negativo, pares termoelétricos, temos aqui um material, um fio com uma liga, e aqui outro fio com outro tipo de liga, a junta aqui geralmente soldada, ligado a um outro termopar, o B que é negativo, com um A que é positivo, e depois a outra extremidade B negativa. Então temos o A positivo e o B negativo. Essa é uma ligação em série. Nós estamos somando as forças eletromotrizes. Esse tipo de circuito, quando está à mesma temperatura, funciona como um tipo de amplificador. Ok? Estamos amplificando o sinal. Isso é muito utilizado em circuitos de detetor de energia radiante, termopílias, ok? Minúsculos termopares ligados em série, para pegar variações bem pequenas de temperatura. Temos aqui também a associação de termopares em oposição. Veja que agora eu tenho o elemento A e o elemento B, A positivo, B negativo, o negativo ligado com negativos, os dois extremos positivos estão abertos para ligar um equipamento. Portanto, nesse tipo de associação, nós temos aí termopares em oposição e as extremidades geralmente é igual à diferença entre os valores das forças eletromotrizes geradas em cada um dos termopares. A maior utilidade é medir a diferença de temperatura entre dois pontos. Associação em paralelo. Nós temos então aqui o A positivo com A positivo, um termo elemento 1 aqui, errado aqui não colocar o número 1, colocaram 2, mas é um T1. Temos aqui também um T2, temperatura 2, temperatura 1, na temperatura 1, termo elemento 1, temperatura 2, o termo elemento 2. Positivo com positivo, negativo com negativo, e isso daqui vai para o equipamento. A nossa junta de referência está aqui, as nossas juntas quentes estão em ambos os lados. Então, eu tenho aí a média aritmética. Se eu tivesse três termopares, eu teria aí a somatória das forças eletromotrizes e a média aritmética. Eu posso ter aqui um termopar medindo 400 graus, eu posso ter um outro termopar aqui medindo 200 graus, eu posso ter um outro terceiro elemento medindo 250 graus, eu faria a média aritmética. Somaria a bilivoltagem referente a cada temperatura, eu dividiria por três. Eu teria, então, indo para o equipamento, a média aritmética de um local que eu estaria fazendo a medição de temperatura e me interessasse a média desta área, a variação média da temperatura desta área. Bom, o efeito Peutier, é um efeito em que, ao invés de nós estarmos medindo a geração de uma força eletromotriz, nós vamos introduzir uma corrente elétrica no termoalimento. E é interessante, quando Peutier fez essa experiência e injetou a corrente, percebeu que em um dos lados a temperatura diminuía e, no outro lado, a temperatura aumentava. Veja que nós temos aqui dois termoalimentos, um termoalimento 1 e um termoalimento 2. Essa aqui é a mesma liga e essa aqui também é uma liga diferente daquela, mas é a mesma desse outro lado. Eles estão ligados praticamente em paralelo. Então, a hora que injetou-se uma corrente elétrica no circuito de um termoalimento, uma das extremidades diminuía a temperatura e a outra aquecia. Isso é muito interessante, um efeito que, quando também muda o sentido da corrente, inverte o fenômeno. Aonde estava diminuindo a temperatura, começa a aumentar e aonde está aumentando a temperatura, começa a diminuir. Tá ok? Bom, pessoal, vou parando por aqui e no nosso próximo vídeo, iremos falar sobre os tipos de termopares. Bom, pessoal, até o próximo vídeo. Até mais!